Trabalhadores de 81 escolas e faculdades técnicas do estado de São Paulo entraram em greve. A repórter Beatriz Casadei tem as informações. Os trabalhadores, eles cobram o melhor diálogo com os representantes do governo e também ajustem questões financeiras como bônus atrasado. Essa paralisação não tem data para acabar. O centro Paula Souza afirmou que está aberto ao diálogo e reforçou o compromisso em oferecer educação profissional gratuita de qualidade. Essa greve atinge 90 mil alunos. E você não esquece de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só ir lá e clicar em inscreva-se aí debaixo da sua tela e ativar o sininho para receber também todas as nossas notificações.